O Mepipi O Mepipi anda aos saltos no intro O Mepipi anda sempre rapidinho Esquerque já de limpinho Não gosta de cabeleireto O Mepipi só lá vai arranjadinho Perfumado e lavadinho Fez-me sábado quinta-feira O Mepipi nunca provoca o autor Vai sempre ao senhor doutor Que a saúde não tem preço O Mepipi está uns 100 anos à frente É um pipi muito quente Usa um piercing num bens O Mepipi gosta de andar ao lareu No verão não usa chapéu É só tudo ao natural O Mepipi está seladinho com o frio Ainda ontem o aqueci Em casa do carnaval O Mepipi acorda e faz xixi É um esperto O Mepipi é um pipi very good O Mepipi anda sempre ao ti-o-ti Pipi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Anda aos saltos no intro O Mepipi anda sempre rapidinho Escarapixado limpinho Não gosta de cabeleira O Mepipi só lá vai arranjadinho Perfumado e lavadinho Fez-me sábado quinta-feira O Mepipi nunca provoca o autor Vai sempre ao senhor doutor Que a saúde não tem preço O Mepipi está uns 100 anos à frente É um pipi muito quente Que usa um piercing lombense O Mepipi gosta de andar ao larão No verão não usa chapéu É só tudo ao natural O Mepipi está seladinho com o frio Ainda ontem o aqueci Em casa do carnaval O Mepipi nunca provoca o autor Vai sempre ao senhor doutor Que a saúde não tem preço O Mepipi está uns 100 anos à frente É um pipi muito quente Que usa um piercing lombense O Mepipi gosta de andar ao larão No verão não usa chapéu É só tudo ao natural O Mepipi está seladinho com o frio Ainda ontem o aqueci Em casa do carnaval Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do carnaval